Bom dia, comunidade! Tem uma pergunta curiosa. Quando Deus começa a falar os dez mandamentos, Ele fala o primeiro mandamento, Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. O Stavis fala uma pergunta muito interessante. A entrega da Torá no Monte Sinai foi a primeira vez e a única vez Que Deus apareceu em fórum aberto. É verdade, Deus conversou com vários seres humanos. Deus conversou com Adão, com Noé, com Abraham, com Isaac, com Jacob, com Moshe, com esse, com aquele. Mas que Deus apareceu em público, em fórum aberto para todo mundo ver. E no pé do Monte Sinai tinham três milhões de judeus. E três milhões de não-judeus que estavam lá. E Deus apareceu e falou na frente de todo mundo. Ou seja, é como se Deus estivesse se apresentando perante a humanidade. E Deus fala, sabe quem sou eu? Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Stavis faz uma pergunta. Por que Deus falou que Ele foi o Deus que tirou a gente do Egito? Por que Ele não falou, eu sou o Deus que criei o mundo todo? Galáxias, planetas, milhões de anos-luz. Sabe que isso é? Foi eu que fiz tudo isso aqui. Por que Ele não se apresenta como o Criador do mundo? Por que Ele se apresenta como quem tirou o povo do Egito? Explica os sábios que Deus não queria queimar cartucho. É óbvio que Deus é o Criador do mundo. Quem é que poderia criar o mundo senão Deus? Quem é que tem capacidade de criar o mundo com milhões de anos-luz? Milhões de anos-luz são trilhões e bilhões de quilômetros quadrados. Espaço sideral, planetas, galáxias. Quem é que tem capacidade? Imagina se pegassem todos os engenheiros do Brasil e mandassem eles construir um pão de açúcar do lado do pão de açúcar, lá no Rio de Janeiro, a montanha é o pão de açúcar. Agora vão construir uma outra, do mesmo tamanho, na mesma dimensão, bem do lado. Quantos anos iam demorar para conseguir fazer? Se é que iam conseguir fazer? Quantos anos iam demorar para conseguir fazer uma obra dessa? E o que é o pão de açúcar? Uma montanhazinha de nada? Comparando com o mundo inteiro, com as cataratas do Iguaçu e o Brasil e o mundo, e galáxias e planetas? É óbvio que não tem ninguém que possa fazer isso. Deus não ia gastar um cartucho dizendo que foi ele que criou o mundo. Deus queria dizer uma outra mensagem muito mais importante. Não pensem que eu sou um Deus, que eu estou lá no céu, que eu estou nas coisas... E eu que tirei vocês do Egito. Vocês saíram do Egito? Todo mundo que estava ali no pé do Monte Sinai saiu do Egito. Você saiu do Egito? Sabe quem tirou? Eu que tirei de lá. Foi eu que fiz os milagres, aconteceu as dez pragas. E eu que abri o mar vermelho, ou seja, Deus quis mostrar pra nós que Deus, Ele não é algo que está lá em cima, longe da gente. Deus é algo que está aqui do lado da gente, perto da gente, acompanhando a gente, salvando a gente, dando vida pra gente. Ele está aqui embaixo. Ele não é um Deus das alturas. Ele é um Deus das alturas, mas é um Deus das alturas que se encontra aqui, junto da gente, no nosso dia a dia, a cada hora e hora. Por isso, a cada minuto eu posso rezar pra Deus. Eu posso, onde que eu estiver, falar, meu Deus, por favor, me ajude. Oh, meu Deus, eu não estou numa sinagoga agora. Eu não estou em Jerusalém, eu não estou olhando pro céu. Eu estou olhando pro céu. Deus está em todo lugar. Deus está aqui com a gente. Deus tirou a gente do Egito. Uma coisa que era humanamente impossível sair de lá. E tanto que Deus teve que fazer dez milagres, dez pragas e mais a abertura do ar vermelho. Ou seja, Deus fala, eu estou com vocês. Eu salvei vocês do Egito e eu vou salvar vocês sempre. E que seja assim, que Deus sempre salve a gente, o povo judeu e toda a humanidade. E que a gente possa logo, logo chegar na era messiânica. Onde nós vamos poder enxergar um pouquinho desse Deus e um pouquinho do espiritual. Hoje em dia a gente só enxerga a matéria. Mas vai chegar um momento, como está escrito na profecia, que cada olho e olho vai poder enxergar como que Deus voltou pra Tzion. Deus voltou pra Jerusalém. Deus voltou pro Betamikdás, pro Templo Sagrado. A gente vai poder enxergar com nossos olhos carnais. Que seja em breve. Amém. Bom dia pra todos, muita saúde pra todos e somente boas notícias.